Dizer que para a gente montar e fazer funcionar uma prefeitura e fazer funcionar uma cidade inteligente, que o nosso prefeito João Doria sempre coloca como sendo um dos grandes objetivos da nossa prefeitura, é fundamental, por um lado, nós termos infraestrutura e, por outro, capacitação. E é isso que a Bia e o Milton estão fazendo e eu não tenho dúvida que a Aline, que chegou há pouco, é uma super secretária também de trabalho e empreendedorismo, é uma grande parceira, a gente tem feito muito jogral junto, Aline, isso é bom, e agradecer muito, dizendo que é fundamental esse trabalho que a SAP está desenvolvendo com a prefeitura de São Paulo. Nós acreditamos que é possível transformar São Paulo e fazer São Paulo cada vez mais ser uma cidade que, de fato, atende as necessidades da população, de forma inteligente, racional, moderna, é isso que nós estamos fazendo na prefeitura com muito trabalho. Para isso também é importante, transparência, dados abertos, isso é fundamental e temos trabalhado nesse sentido. A colaboração também, governo e sociedade, a iniciativa privada junto com o poder público, junto com a academia, para que a gente possa, com isso, fazer uma cidade melhor. E muita inovação tecnológica. Isso a SAP conhece bastante, Cristina, e é isso que a gente vem beber na fonte, para que a gente possa também, aos poucos, fomentar o ecossistema de inovação. São Paulo tem que ser um hub de novas tecnologias, de startups, de trabalho que a gente possa ter muito orgulho no futuro. Tudo isso para construir uma cidade inteligente, mas principalmente para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Uma cidade inteligente, sem qualidade de vida, sem ser humana, não é uma cidade inteligente. E é isso que nós temos trabalhado na prefeitura, para que a gente possa, principalmente da população mais carente, ajudar para que ela possa prover, para que ela possa ter serviços públicos com rapidez, com qualidade, com padrão poupa-tempo.